Moça 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 Não me enlouqueça mais Ouça Ouça O que meu coração Faz Quando você se vai Ele chora Se esconde dentro de si Mas meu tengo Quando tu volta Ele canta, ele corre e sorri Quando você vai Ele chora Se esconde dentro de si Mas quando você vem Ele volta Ele canta, ele corre e sorri Vem Vem pra cá Vem dançar A vida A vida é mais bonita Com você Pra acompanhar Vem mulher Brilhar Brilhar Rainha soberana É estrela É lua Moça Moça Não me enlouqueça Não me enlouqueça Ele chora Ele chora Ele chora Ele chora Se esconde dentro de si Rainha Rainha soberana É estrela É lua Vem pra cá Vem dançar Sentir a música A vida é mais bonita A vida é mais bonita Com você Pra acompanhar Vem mulher Brilhar Rainha soberana É estrela É lua Chega pra cá Vem dançar Sentir a música E não adianta Nem negar Só sente a música Chega em mim Vem tocar A nossa música Mulher Tu me faz delirar Sentir a música Chega pra cá Vem dançar Vou sentir a música Vou sentir a música E não adianta Nem negar Só sente a música Chega em mim Vem dançar Tocar A nossa música Mulher Tu me faz delirar Vou sentir a música Me diz aonde você tá Onde é que você foi parar Eu me perdi do teu olhar Não há mais música Me diz aonde você tá Onde é que você foi parar Eu me perdi do teu olhar Não há mais música Eu me perdi do teu olhar